Vamos entrar aqui em Marcos capítulo 4, que entramos aqui, deixa eu ver se é o Jaibe, no nono culto já, nessa mensagem. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. É só o 35 e o 36 que estou falando, talvez possa ir mais. Naquele dia, sendo já tarde, às vezes é tarde, explicamos várias situações, falamos vários casos aqui, que às vezes não tem mais jeito, é situação irreversível. Quem não conhece o caso, por exemplo, da cura e da ressurreição de Lázaro? Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, lá em João 11,39. O que diz João 11,39? É assim, Jesus diz, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, diz-lhe, Senhor, já cheira mal, já é de quatro dias. Agora é tarde, Senhor, já tem mais nada a fazer. Versículo 40. Diz-lhe, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Então, tem situação que se você tem que crer no que ele diz. Não é coisa da sua cabeça, não. Jesus mandou tirar a pedra do túmulo. Não é para você ir para o cemitério e agora tirar a pedra de um túmulo, não. Aqui. Sem querer, querendo, deixou o áudio lá ligado. Então, naquele momento ali que Jesus manda tirar a pedra, é para mostrar para ela que ele queria fazer o milagre. Mas o raciocínio lógico dela, disse, Senhor, já está, não tem mais nada a fazer aí, é um corpo de quatro dias. Ele disse, tem dito que se creres, verás a glória de Deus. Volta aqui para nós. Então, naquele dia, Senhor, já está, disse, passemos para outra marcha. O que nós temos que fazer? Passar, ouvir o Senhor. Que, às vezes, o que ele vai falar é contra a nossa lógica, é contra o nosso entendimento, é contra toda a compreensão. Mas é quando ele fala, então você tem que ir pelo que ele fala. Aí estamos vendo aqui o caso do lado aqui de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 5, bem conhecida a história. Lucas 1, 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade. Lembra o caso de Abraão. Abraão era um homem de Deus, andava com Deus. A sua esposa, Sara, uma mulher que andava com Deus. Um dia ela tentou ajudar, concedendo um plano que não era de Deus, de ter um filho com agar, uma serma, que era uma coisa comum entre eles. Mas um dia Deus a tentou para Sara. E Deus deu a ela, entenda bem, um filho. Mas antes, quando ela recebeu, o primeiro foi o Abraão. Vamos ver Gênesis, capítulo 17. Porque sempre falamos do Abraão como o homem que crê. Mas nós sabemos que não foi bem assim no início. Gênesis, capítulo 17. Não vou ler tudo aqui, porque ficaria muito comprida a mensagem. Versículo 14. Gênesis 17, versículo 15, desculpa. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não te chamará mais pelo nome de Sara. Mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar. E te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei. E será pai das nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração, há um homem de 100 anos a te nascer um filho. E conceberá Sara na idade de 90 anos? Então você vê que o Abraão também não recebeu de pronto. Depois sim, ele foi convencido. Depois essa revelação é dada para Sara, capítulo 18, versículo 10. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Não sabemos o tema, mas certamente há algum tempo. É assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse, o senhor Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. A igreja, toda atenção, hein? Haveria coisa alguma difícil ao senhor? Quando? Quando ele fala. Haveria coisa difícil ao senhor? Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, Jeremias 1, 12. Olha o que ele diz para nós. Ele disse, meu senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então isso aqui é para nós. Muito bonito isso aqui que ele está falando. Deus toma conta da palavra dele. Quem está falando para Abraão, quem está falando para Sara, é o próprio Deus. Então quando ele fala, aí sim nós temos que crer na palavra dele, para vermos a glória dele. Voltando para aqui. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. Ele disse, não diga isso, porque ela sabia que era verdade. E ela estava querendo negar. Não devemos fazer, devemos acreditar que Deus vê todas as coisas. Mas falamos isso aqui para quê? Para voltar lá no nosso amigo Zacarias. Vamos voltar lá em Lucas capítulo 1. Então, Deus está falando, vai falar para ele aqui algo profundo. Continuando aqui. Então, eram ambos avançados em idade e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube de insorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Muitas lições para nós, bonitas aqui. Você vê, uma coisa que ele está falando aqui. Apesar de faltar o filho, que nós vamos ver que ele tinha pedido para Deus, ele não deixou de servir a Deus. É como o profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18. O que que diz? Não basta ser obreiro, tem que participar. Ah, me ajuda, obreiro, por favor. Entenda? Senão eu mesmo vou lá e cedo. Entenda? Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e o fruto, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Vamos ver o 18? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Então, ainda que eu não tenha o filho que eu quero, ainda que eu não tenha o filho que eu tenha pedido para Deus, sacaria-se, mas ele continuava servindo a Deus, continuava se alegrando no Senhor. Pois o salmista diz no Salmo 100, versículo 2, o que que diz? Diz assim, Servia o Senhor com alegria, e apresentai-vos a ele com cântico. Quer dizer, ele servia a Deus com alegria, mesmo faltando o filho, que nós vamos ver que ele tinha pedido, mas ele estava servindo a Deus. Por quê? Muita gente se decepciona e para de servir a Deus. Porque verdadeiramente, ele não estava servindo a Deus, estava se servindo de Deus. Como não aconteceu algo que ele queria, ele abandona. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho na segunda parte. Mas vamos ficar nessa parte aqui agora. E diz assim, Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Oh! Então um dia ele pediu para Deus. Um dia ele disse, Deus, eu quero um filho. Minha mulher é estéreo, mas o Senhor é Deus. Só que nem sempre, entenda bem, nós recebemos o sim de Deus. Às vezes o não de Deus é uma bênção. Quem gosta de receber o não? Ninguém, não é verdade. Mas às vezes, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia a estrutura dos dois ali. Às vezes não questione Deus, não brigue com Deus de maneira alguma. Então ele recebeu o não de Deus, momentâneo. Depois esse não foi mudado. Porque ele está dizendo, a tua mulher Isabel vai te dar um filho. Quer dizer, ele pediu, a tua oração foi ouvida. Então foi uma oração que ele fez. Ele um dia clamou para Deus. Deus, eu quero um filho. Deus me dê um filho. E terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento. Oh, que bonito isso aqui, pessoal. Nós precisamos disso bastante. Alegria. O milagre traz alegria. Pessoa que presencia milagre. Pessoa que vê milagre. Pessoa que presencia a operação de Deus. É uma pessoa que se alegra. Verdade. Imagina, eu estou doente, fico doente, uma doença grave. Você fica sabendo que eu estou curado. Puxa, o irmão Jaime ficou curado. Você se alega até com o meu milagre. Eu me alego com o milagre de alguém. Isso é bonito. O milagre traz alegria. Aí vai ter mais ainda. E porque será grande diante do seu Senhor. E não beberá vinho, nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Isso aqui é uma situação. Não estou falando do vinho aqui para não entrar em celema, em briga, discussões. Não. Nós não bebemos nada. Nem um pouco. Nem um pouco. Entende? Nós seguimos o que a Bíblia diz. O vinho é escarnecedor, é bebida forte e alvoroçadora. Mas não é polêmica para hoje, não. Não entrar nesse debate, não. Essa parte aqui, que nós temos que ensinar as pessoas a serem cheias do Espírito Santo, desde a conversão delas. Zacarias, entende? Ela figura para nós. Desde o ventre da sua mãe. Quer dizer, desde o tempo que você está começando na igreja, tem que ensinar as pessoas a serem cheias com o Espírito Santo. Eu falei um erro que nós cometemos. Nós temos várias etapas, né? Temos a escolinha, nós passamos um tempo ensinando as crianças a serem batizadas com o Espírito Santo. Foram várias crianças batizadas com o Espírito Santo. Mas tem o pessoal da terceira idade, achamos que já está. Para que Jesus vai batizar essa pessoa com o Espírito Santo? Não, irmão. Para com isso. Nós temos um caso que o missionário conta, do pastor Francisco Cunha. Ele já era um senhor de idade. Quando ele se converteu, uma pessoa já de idade. Ele disse, ah, missionário R. R. Soares, se eu tivesse conhecido Cristo antes, eu seria um pregador. Ele disse, mas por que você não vai ser um pregador? Por causa da minha idade. Ele se tornou um pregador. Eu já fui embora para a eternidade. Mas se tornou um pregador, pregou muito, pregou almas para Jesus. E eu estava um dia atendendo aqui as pessoas e atendi uma senhora de idade, eu lembro, italiana. E ela falou, pastor, eu tenho tantos anos na igreja, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mas por quê? Não sei por que Jesus não me batiza. E eu falei com ela, olha, muita gente quer sentir algo. Você não tem que sentir algo, você tem que crer. Eu vou pedir a Jesus para te batizar com o Espírito Santo. Você vai sentir alegria, mas é no seu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Palavras estranhas saíram na sua boca. E a Bíblia diz, é por lábios gaguejantes que o Senhor falará ao seu povo. Eu botei a mão nela, foi batizada na hora. Quem batiza é Jesus, na mesma hora foi batizada. Isso me chama a atenção que, perdi a irmã Vera, o pessoal, reuni o pessoal da terceira idade e leva todos a serem batizados com o Espírito Santo. É importante. Na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, olha o que Paulo vai falar. Carta aos Efésios 5, diz assim. Não vos embriagueis com o vinho, em quem a contenta, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos que ensinar, irmão. Ele está dizendo assim, o João Batista, ele vai ser cheio do Espírito Santo já desde o vem da sua mãe. Quando Davi foi tomado pelo Espírito Santo, Davi se tornou um homem valente. Um garoto ainda que matou um leão, matou um urso e derrubou um gigante. Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Estão lembrados disso? 1 Samuel 16, 13. Dei semana passada para vocês. O que diz lá? Diz. Então Samuel tomou o vado azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de quem? De Davi. Por isso que ele foi matar um leão. Por isso que ele matou um urso. Por isso que ele derrubou um gigante. Porque ele era cheio. Você pretende procurar. Não só ser cheio do Espírito Santo, como se manter cheio do Espírito Santo. Não entendi, pastor Jair. Tem pessoa que é batizada com o Espírito Santo, mas não ora com o dever de Deus. Tem que buscar, se envolver, manter acesa a chama. A chama acesa de falar do amor de Deus, do poder de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem vontade de falar de Jesus para as pessoas. Você tem vontade de ser uma testemunha do Evangelho. Mas tem que voltar aqui. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Eu falei aqui um paralelo, se nós pudéssemos medir ou pesar o tamanho do milagre. Porque no livro de Atos, isso vai ficar para casa, para você, como lição de casa. Leia depois Atos 9, 32. É um homem chamado Enéas, que estava paralítico há oito anos. E ele disse, Enéas, Pedro ministrou para ele, Menéas, Jesus Cristo da saúde, levanta-te e anda. Ele se levantou. A Bíblia diz que aquilo foi notório e toda a região se converteu ao Senhor. Bem, nós sabemos que Lázaro ressuscitou dentro dos mortos. Sabe o que a Bíblia diz? Muitos judeus que tinham vindo a Maria e a Marta, creram no Senhor. Muitos não são? Todos. Bem, o que você pediu? Como é que você poderia medir ou pesar o milagre? Um homem paralítico, oito anos, anda. Um morto de quatro dias, ressuscita. Para você, qual seria o maior milagre? Um morto ou ressuscitar. Uma coisa, né? Quatro dias. Mas você vê que muitos foram muitos. Muitos não são todos. É como hoje. Quantas pessoas, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o milagre que eu mostrei durante o dia, de uma senhora. Três meses que ela teve um derrame e ela ficou com aquele lado paralisado. Eu lembrei de um caso que foi até mais profundo, foi em Pilares, Dona Raimunda. A Dona Raimunda, ela, como se ela tivesse tido um derrame. Ela tinha um lado todo paralisado. Andava assim, né? Ela chegou na igreja com a filha dela. Quando eu orei, manifestou uma legião de demônios nela. Eu expulsei. Ela saiu da igreja como se ela não tivesse tido milagre nenhum. Nós vamos ver daqui a pouco uma irmãzinha que vai dar esse testemunho. Dela três, não era totalmente paralisada, mas ela não levantava o braço. Precisava me napar da manhã, ela não conseguia. Ela levantou o braço, ela andava com a perna dura, estava com a perna dura, né? Ela andou ali, mas andou aqui igual uma menina correndo, andando mesmo rápido aqui. Você vai ver daqui a pouco. Mas por que eu estou falando isso? Esses dias eu tenho que comentar que de vez em quando aparece um bobo na internet. O cidadão teve o trabalho de contar quantas vezes o mesmo irmão deu um testemunho. Aqui, pessoal, isso é milagre pago. É pessoa paga, não sei o quê. Mas vem cair esse agora, por que ele não procura saber se ela teve derrame mesmo? Mas eles não querem saber, como nos dias de Lázaro. O Lázaro ressuscitou, alguém até fala, é combinado. O Lázaro estava lá dentro, escondido naquele túmulo. Muitos creram, mas muitos não creram. Muitos achavam que era um truque, que era uma coisa. Eu tenho explicado, mostrado para vocês, para vocês nunca se escandalizarem, nem esfriarem na fé a respeito de falar de grande pregador. João 7, 12. Tenho repetido para você guardar no coração. João 7, 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não. Antes, engana o povo. Ele está falando de Jesus. Então, mas os milagres acontecem. O milagre traz conversão. Mais ainda, diz assim o versículo 17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isso é... Quando você ouve falar de alguma coisa, isso ajuda. Os milagres com Abraão, com Isaac e Jacob. Mas quando você presencia, quando você vê como cada essa senhora que vimos aqui, eu vou mostrar. Como outros casos, eu contei daquela autoridade, foi presidente do Brasil, uma autoridade do país, não vou falar o nome da pessoa. A filha me contou. Fala, o pastor Jair, quer dizer, você às vezes ouve falar que Darwin, Darwin da teoria da evolução, que ele se converteu no final da vida dele. Você ouve falar isso. Alguns têm inscritos, mas tem gente que diz que não, outros diz que sim. Mas nesse caso, não foi ninguém não. Eu ouvi, ela falou comigo, falou, pastor Jair, você pode pedir uma pessoa para ir no hospital tal, entendo aqui o papai está lá, eu sou a filha do fulano de tal. E lá já está avisado que um pastor da Igreja da Graça vai lá. E o pastor foi livre e foi lá. Esse pastor já está até na glória hoje. Ele foi e fez a visita. Aí ela falou para mim, pastor Jair, antes do papai entrar em coma, eu levei papai a Cristo. O papai aceitou Jesus antes de entrar em coma, depois ele morreu, esse homem veio a óbito. Nós vamos ter surpresas no dia do juízo. Tem gente que você acha que foi para o céu e foi para o Beleléu. Tem gente que você acha que foi para o Beleléu e foi para o céu, porque no final da vida alguém foi lá e pregou. Eu já preguei para a pessoa pouco antes dela morrer. Ela aceitou Jesus, logo depois ela foi embora. Já teve casos assim, das pessoas aceitarem Jesus e depois serem levadas para o céu. Mas qual é a mensagem aqui? Quando você presencia, você tem muito mais. Olha quem está dizendo, um povo bem disposto. Um povo, entenda bem, que presencia o milagre, tem muito mais disposição para falar. 18. Diz então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada e idade. É que Deus, Zacarias, cumpre a palavra dele. No 37, o anjo falou para Maria, porque para Deus nada é impossível. E o anjo estava falando de quê? Da Isabel, da esposa do Zacarias. Ele diz assim, versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o sexto mês para aquela chamada estéreo, porque para Deus não é impossível. Então, qual é a nossa lição? Não vamos jogar a toalha, vamos voltar lá onde nós começamos, no Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo Jatá, diz se eles passemos para outra margem. Que ele só passa para outra margem, para o outro lado, se você ouvir a voz dele. Não é coisa da sua cabeça. Quer dizer, tire a pedra, quem mandou foi o Senhor. Ou você, a sua oração foi ouvida. E Isabel te dará um filho. Foi o Senhor que mandou o anjo falar. O anjo é mensageiro do Senhor. Então, não é coisa da nossa cabeça. É quando Deus fala, nós devemos crer. Aí diz, e eles deixando a multidão, o levaram consigo. Irmão, deixe a multidão e leve Jesus com você. Leve o que Ele fala. Porque na multidão, você se perde. Eu contei já várias vezes um caso. Aqui, citei hoje aqui. Aquele caso daquela senhora, que ela era... Viveu 10 anos com um homem, tinha 3 filhos. Aí, um dia, ela começou a frequentar uma igreja. Ele, depois, começou a ir na igreja também. Mas ele não era casado no papel. E na igreja, você vê? Na igreja, ela perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça. Se apaixonou por uma outra pessoa, bem mais jovem. E, como ele não era casadinho de papel, o que aconteceu? Saiu de casa, namorou a outra e casou com a outra. Se ela pedisse um conselho para mim, para você, contasse para você, olha, eu, 10 anos vivi com ele, tenho 3 filhos, mas hoje ele casou com outra pessoa de papel mesmo. Você poderia dizer, como eu poderia dizer, irmão, Deus vai cuidar de você, olha que Deus tem misericórdia dele. Não, sabe o que aconteceu? Vocês já ouviram esse testemunho. O casamento foi anulado, ele voltou para casa. Tem que aprender a ouvir a Deus. Então, deixe o conselho das multidões. E nós temos que aprender a ouvir. Deixando, e eles deixando a multidão, o levaram consigo. Quer dizer, você tem que levar Jesus com você. A palavra que ele diz, ainda que pareça loucura. Ainda que seja tarde. Porque quando Deus fala, ele vela, toma conta da palavra para cumprir. Vamos para a carta aos hebreus, capítulo 10, versículo 19. Carta aos hebreus. A autoria aqui não é definida, é o Espírito de Deus. Capítulo 10, versículo 19, até o 25. Bem, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Nem entrava no santuário qualquer um, não. Espera aí. O santuário que ele diz aqui é o lugar denominado Santo dos Santos. Só chegava naquele lugar o sumo sacerdote. Mesmo assim, tinha que ter sacrifício por ele mesmo. Agora, toda pessoa tem, pelo sangue que Jesus derramou. Até uma canção bonita que fala isso, né? Eu quero entrar no santo lugar pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É muito comum o diabo tentar nos acusar, irmão, de coisas que praticamos no passado ou de coisas que praticamos depois de ter aceitado Jesus. Mas houve arrependimento e houve confissão. Se houve confissão, nós estamos limpos. Isso é muito importante você guardar no coração. Nós estamos limpos pela palavra que nós ouvimos. A palavra que nós recebemos do Senhor. Fica aqui, ainda vou continuar aqui. É João capítulo 15, versículo 3, já. Eu não coloquei nos bolsos, não, mas deixa eu confirmar com você. Isso. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos dá essa condição, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos santifica, é muito importante pela palavra. Ele diz assim, versículo 23, Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. Nós devemos reter a nossa confissão nos momentos difíceis. Quando passamos por lutas, adversidades, tudo posso naquele que me fortalece. A luta está grande, a vitória vai ser maior. Essas confissões são importantes. 24, consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Atenção, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. As pessoas deixam. Mas antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando o verde que vai se aproximando daquele dia. Você viu que eu falamos do Zacarias, ele não deixou a congregação. Mesmo faltando o filho que ele queria, ele não. Ele tinha um sacerdote diante de Deus, era ali. Aí nós vimos um caso oposto, que é o Elimeleque. Está lá no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Vou começar a fazer a... Não tem a feirinha da madrugada? Já ouviu falar? Tem a feirinha também do Sagom. Eu vou dizer que a feirinha é só depois das 8 da noite. Antes das 8 da noite, depois que acabou o culto. Quer ver? Abre a porta um pouquinho. Abre a porta aí, abre. Acho que escutava lá fora, ficava quietinho agora. Eu acho que tem a feirinha da madrugada. Tem a feirinha do Sagom. A feirinha do Sagom começa... Se não, tem que começar só depois que acabar o culto. Então, Ruth, capítulo 1. Ruth é o oitavo livro da Bíblia, antes do Samuel. Diz, E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele, sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi. E o nome dos seus dois filhos, Malão e Quirion, e frateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moab e ficaram ali. Bem, tem gente começando, eu tenho que contar um pouco a história. Sei que a maioria conhece. Judá é simplesmente uma tribo de Israel, de onde mais tarde viria o rei Davi e o rei dos reis Jesus Cristo. Ali tinha promessas, ali tinha bênçãos. Agora, houve um momento difícil, às vezes nem todo mundo passa esse momento de fome, momento de dificuldades, de lutas. O que ele faz? Vai para Moab. Então, para quem não... A origem de Moab é uma origem pecaminosa. Duas meninas, duas jovens, duas moças, embriagaram o pai e tiveram... Cada um tem um filho com ele. O filho Eló, sobrinho de Abraão. Nasceram duas nações, Amonitas e Moabitas. Eles se tornaram pragas, entenda bem, na vida dos filhos de Israel, na vida do povo de Deus. Esse homem sai de lá, também estava com dificuldade, mas não devia abandonar a congregação. Aquela luta passaria. A luta que você está enfrentando não vai ser eterna. Quando veio o arco-íris, o Senhor Deus disse o quê? O mundo não vai acabar mais em água. Não vai ter outro dilúvio. Não vai ter. Pode ter certeza disso. Aquilo é o sinal da aliança. Ainda que usam o arco-íris para outras coisas, né? Mas o arco-íris é a aliança de Deus com os homens. Entenda? E que não haverá o fim pelas águas. Você pode ter... Toda tempestade vai passar. Você viu o nosso sul do país agora, que luta. Nós temos amigos, familiares, irmãos que têm, contaram dramas de lá, tremendo. Se vocês verem a igreja de Porto Alegre, a nossa sede, como ficou, ela ficou literalmente embaixo d'água. Mas você vai ver daqui a um dia como ela vai ficar bonita lá de novo. Com isso, ela vai fazendo reuniões lá, eu vou lá também, vamos fazer reuniões bonitas. Mas o que eu quero passar para vocês? Então, luta, todo mundo passa. Ele ficou lá. E o caso é o final do versículo, ele diz aqui o quê? E ficaram ali. Não, não pode ficar. Você não deve nem entrar em Moab, quanto mais ficar. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim para nós. Todo culto eu acrescentei algo novo. Isso aqui eu já dei. Mas outros cultos eu não dei. É umas passagens que eu dei agora. Qualquer, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática? Qualquer que é nascido de Deus não vive em Moab. Não vive em um lugar de origem pecaminosa. Não fica, de maneira alguma. Você não consegue. Se você errar, meu Deus, isso aqui não é o meu lugar. Você não consegue. Ele ficou ali. Pensa lá do pecado, é a morte. E morreu Elimelec, marido de Noemi. E ficou ela com seus dois filhos. Os quais, meu Deus, tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma orfa e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Espera aí. Lá no livro de Deuteronômio, que é o livro da lei, o Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Capítulo 23, versículo 3, tem um alerta sobre isso. O que é que diz lá? Nenhum, nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor. Eternamente. Eles não quiseram saber essa advertência. Foram. Ah, mas passou depois, a Ruth entra. Mas é outro caso. Como no Novo Testamento. Não é reis. Os adúlteros, os mentirosos, os fornicários, os ladrões, os roubadores, não entrarão no ruim dos céus. Ele vai entrar, sim, se arrepender. Se ele se arrepender, sim, a mesma coisa. A Ruth, ela fala com a Noemi. O teu povo vai ser o meu povo. Entendo, o teu Deus vai ser o meu Deus. A tua terra vai ser minha terra. Por isso ela entrou depois. Mas tudo para outro dia. Eles ficaram ali. Achando que não teria problema. Nós estudamos isso há um tempo atrás. Que o tempo passa, a pessoa está no pecado. Que ela acaba se acostumando com o pecado. Achando que não terá consequências. Porque no caso dela, Deus entendeu. No caso dela, Deus compreendeu. No caso dela, imagine. Deus concordou. Não pode. Porque Deus é amor, mas Deus é justo. Ele diz, você acabou de ler comigo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se a pessoa ficar assim, se ela morrer em Moab, se ela morrer separada de Deus, ela não entra na terra prometida. Nós temos que alertar o povo sobre isso. Não pense a pessoa que está vivendo um erro, entenda? Vamos dizer, um relacionamento ilícito ou ilegal, que Deus está concordando. Ou está vivendo alguma prática a pecar menor. Tem gente que, às vezes, não é, vamos dizer, do mundo real. Eu falei sobre isso. Não querendo trazer filosofia para cá, essas coisas, não. Mas a pessoa vive um mundo platônico. O que é isso? Um mundo irreal. Um mundo de fantasias. Ainda que a filosofia vai dizer que é uma coisa espiritual. Mas não inventar essa polêmica boba, não. Entenda bem. É que todo mundo já ouviu falar, isso é o amor platônico, não é? Puxa. Eu lembro porque Pinguço tem amor platônico, não é? Eu conheço Pinguço. Pinguço, você se apaixona pela moça mais difícil da rua. Aí você vai lá na sua, para você, você vai assim. Ela só não me namora porque eu bebo. Vou passar perto da moça, a moça chega a fazer assim, ó. Como quem diz, né? Mas ele cria essa coisa. Mas voltando aqui para a nossa mensagem, às vezes tem gente criando isso. Dá um momento difícil, um momento de fome. Vou falar numa linguagem alta aí. Às vezes, no casamento. Está difícil. E a pessoa, então, começa a viver um amor platônico. Começa a viver uma fantasia que ela se realiza ali. Isso é demônio, isso está em Moab. Lá, já leu Atos dos Apóstolos 7,39? Uma pancada forte. Atos 7,39. O que é que diz lá? Ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes de os rejeitarem. Em seu coração, se tornaram rejeito. Eu gosto de sentar isso aqui porque é no coração. O salmista do Salmo 66,18, ele diz. 66,18. Se eu atender em minha idade, no meu, não é fazer, não. E, às vezes, não é só isso, não. Eu tenho explicado para vocês. Uma pessoa te fere, uma pessoa te humilha, uma pessoa te machuca, te dá um prejuízo. E você começa a também ter esse sentimento platônico também de que um dia ela vai pagar pelo que ela fez. Que Deus vai castigar aquela pessoa. Lembra do provérbio 24,17? É bom fundamentar sempre. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Nem quando tropeçar, se regozija o teu coração. Por quê? 18. Para que o senhor não veja isso. E, às vezes, a pessoa vê. Dentro dela, ela vai pagar pelo que eu fiz. E, se acontecer, ela vai dizer assim, viu? Do jeito que ela fez comigo, fizeram com ela. Não, não. Para com isso. Você está rejeitando Deus no seu coração. Porque no seu coração está rejeitando o plano de Deus. Deus mandou você amar os seus inimigos. Orar pelos que te perseguem e te maltratam. Como uma pessoa que está passando uma luta no casamento. E ela está deixando. Quando a Bíblia diz, o homem é marido de uma só mulher. A mulher é a mulher de um homem. Só até nos pensamentos, meu irmão. Não brinca com Deus. Se você quer andar com Deus, você pode estar no púlpito da igreja. Você pode cair duro aí. Não brinca com Deus. Deus conhece os pensamentos. Entendo? Seja verdadeiro. Eu posso ser um ator aqui. Representar. Aí eu vou morrer. Diz assim, aqui está o irmão Jaime. O corpo dele está aqui. O espírito dele está no seu. Está nada, irmão. Deus diz que não entrará no reino de Deus. É coisa séria. Não brinca com a salvação. Não brinca com a vida eterna. Ele brincou, irmãos, os dois. O que aconteceu, pessoal? E morreram também. Ambos. A conta chega. E ficando essa mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab. Porquanto, na terra de Moab ouviu que o senhor tinha visitado o seu povo. Fica no seu lugar. Eclesiastes 10, 4. O que você conhece lá? Eclesiastes 10, 4. O que diz? Eclesiastes 10, capítulo 10, versículo 4. Levantando-se contra ti, o Espírito do Governador, não deixe o teu lugar. Não sai da sua congregação. Quer dizer, não é que eu estou querendo amarrar você aqui na Igreja da Graça. Não, não sai da presença de Deus. Não sai do altar de Deus. Seja a luta que for, fique na presença de Deus. Essa luta vai passar. Deus é contigo. É ali que vem o sumo sacerdote, o senhor Jesus, que vai interceder por você. Terminando essa parte aqui. E assim, então se levantou ela com suas duas noras, voltou dos caldos no ar, porquanto a terra de Moab ouviu que tinha Deus visitado o seu povo, dando-lhe palma. Quer dizer, suprindo as necessidades deles. Deus vai suprir as suas necessidades. Vamos terminar? Hebreus, capítulo 10. Você conhece muito. Podia nem ler, é só falar. 10, 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Não recue. Seu lugar é na palavra de Deus. Amém? Tenha certeza que Deus falou com você.